Hora de dica feminíssima por aqui e nós vamos falar de chá da 5 por Gabi Medeiros. A Gabi faz coisas maravilhosas e agora lançou uma novidade, gente, de comer rezando. Eu já experimentei, você tem que experimentar também. Que são os bombons no pote. Sim, eu falei bombons no pote, que são maravilhosos. São três sabores diferentes, esses que vocês estão vendo nas fotos. Então, não tem como resistir, porque chá da 5 não tem como resistir, né? Faz já o seu pedido, encomende essas novidades e se delicie, porque é aquele momento de felicidade plena. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto